Fundação Educacional de Botuporanga e Unifeb oferecem TVU Jornal. Olá, seja bem-vindo ao TVU Jornal. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro, e nós estamos no campo centro da Unifeb, porque os nossos estúdios estão passando por uma reforma para levar então até você as principais notícias do dia de Botuporanga e região. Então, vamos aos destaques de hoje. PT e PSOL entram com pedido de cassação, desta vez contra o Dr. Ali. Em coletiva de imprensa ontem, o vereador falou sobre o caso. Você vai ver ainda quais foram os assuntos abordados pelos vereadores ontem na sessão. E no esporte tem o Botuporanguense e os gols da partida de ontem. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora no TVU Jornal. E a gente começa o TVU Jornal hoje falando sobre a Câmara de Botuporanga. É que ontem mais um pedido de cassação foi protocolado na Câmara e desta vez teve como alvo o vereador Dr. Ali. Ontem à tarde ele reuniu a imprensa para uma coletiva para esclarecer sobre o assunto. Se for o que estão falando, que meu filho tem firmado um contrato com o município, realmente isso é verdade. Manteve um contrato com o município, mas numa licitação formalizada legalmente, uma licitação em que várias pessoas foram convidadas. Parece-me que teve uma outra empresa que foi no pregão, porque o pregão leva o envelope lacrado na hora. Mas a pessoa não quis apresentar, não quis participar e só teve meu filho que participou. Tanto é verdade que no primeiro pregão não compareceu nenhuma empresa, inclusive é do meu filho. Na segundo pregão compareceu o meu filho. E aí foi feita a licitação. Então a esse respeito eu estou muito tranquilo, muito bem à vontade, está dentro da lei. Até porque o nosso código aqui diz, é claro, e eu vou ler para vocês. Firmar ou manter contrato com órgãos da administração pública, municipal, direta e indireta, ou fundacional, ou com empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer as clausas uniformes. Vem uma outra linha aqui. Ser proprietário seria problema para mim se eu fosse proprietário da empresa. controlador ou diretor da empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas, direito público do município, ou nela exercer função remunerada. Ora, eu não sou proprietário, não sou diretor, não sou controlador, não sou nada. Então isso aqui eu estou respaldado é na lei. Agora, isso aqui são um grupo de pessoas que querem criar um tumulto aqui na Câmara, conturbar o ambiente, por interesses exclusos, que só cabe a elas explicar quais são. Eu estou muito bem à vontade, tranquilo, e vou até fazer um apelo para vocês dos meios de comunicação, que eu não quero que aqueles eleitores que votarem em mim, que confiam no meu trabalho, e sabem quem eu sou, que liguem para qualquer vereador pedindo apoio para mim. Eu não quero isso. Eu quero que deixem todos os vereadores livres, com a consciência tranquila, que na hora de ter que julgar, de analisar os autos, o faça de maneira tranquila e consciente, sem qualquer tipo de pressão. É diferente do que eu tenho recebido no meu celular e tenho para mostrar para vocês, caso queira, pessoas me ameaçando, chamando eu de traidor, chamando o meidão de Judas, eu de Judas, e qualquer outra pessoa aí. Esse tipo de coisa não prospera, nós não estamos na Idade Média ainda, que prevalece a força. Não, a coisa tem que ser democrática. Quem deve, tem que pagar pelo que fez. É o que eu sempre preguei. E se eu dever, eu quero ser punido por isso. Porque eu não estou aqui na Câmara Municipal, interessado em salário, interessado em cargo. Porque se eu tivesse interessado em cargo, eu já seria secretário há muito tempo, desde o início do mandato. E eu não aceitei ser secretário. Porque eu não quero olhar para os meus eleitores e ter vergonha deles. Não critico aqueles que aceitaram também. Por quê? Porque está na lei, a lei permite isso aí. O que a lei permite, eu não vou criticar. Mas nem tudo que eu posso, me convém. Tem muita coisa que eu posso, que não me convém. Então, eu não aceito. Mas também não posso criticar o que está na lei. Eu tenho por opção de evitar o máximo de usar carro oficial. Isso é uma opção minha. Mas se eu pegar e usar o carro oficial, eu estou respaldado na lei. Mas eu ando de bis pela cidade toda. Você já deve ter me visto. Então, a questão de foro íntimo. Agora, querem me atacar, porque tem interesses exclusos. Tem pessoas que estão interessadas em conturbar o ambiente, querer prejudicar a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. Eu acho que se quer ter poder, ganha no voto. Eu não sei. A representação, parece que veio do tal de mexerica, lamparina, tangerina, não sei quem é esse cara. Só sei que ele teve menos votos que eu, como vereador. E por falar em Câmara, ontem foi dia de sessão. E os pedidos de cassação contra o vereador Dr. Ali e o Dr. Harry repercutiram bastante na tribuna. O primeiro a usar a tribuna foi o vereador Dr. Antônio Carlos Francisco, que falou sobre um anteprojeto de lei para incentivar profissionais recém-formados. Nós temos visto muitos incentivos à microempresa e a outros setores, mas é muito difícil nós nos depararmos com incentivo, apoio, àqueles que estão iniciando a sua carreira. Já o Dr. Ali e Helica Tiwinkel usaram a tribuna para repercutir o pedido de cassação de mandato apresentado contra eles. Eu não quero pressão sobre os vereadores, eu quero que a casa julgue de uma forma coesa, de uma forma justa, se eu tiver que pagar, eu quero pagar. Eu não estou muito preocupado com o resultado que vai dar, porque a gente tem que temer aquilo que a gente faz de errado. Aquilo que eu tenho certeza do que eu fiz, eu não preciso me preocupar. Eu nem tive acesso à representação. Os vereadores também não tiveram acesso à representação, já estão fechando questão de ordem para punir o vereador. A decisão é técnica ou a decisão é política? Os vereadores Emerson Pereira e Marcelo Coenca usaram o tempo na tribuna para pedir a volta do carnaval de rua em Votoporanga e que o centro de lazer do trabalhador seja usado para o evento. Nós tínhamos que ter um carnaval e ocupar, senhores vereadores, como eu disse aqui, aquele espaço do trabalhador, senhor presidente, para os próximos anos, colocar uma banda lá tocando, colocar as seguranças necessárias e dar um carnaval popular para o povo de Votoporanga. A concha acústica não é para isso. Na concha acústica não decola, não decola carnafolia, carnavotu, carna popular, que carna que quiser, mas tem que ser no centro de eventos lá embaixo do trabalhador, centro de lazer do trabalhador. Foi feito para isso. A sessão da Câmara completa você acompanha hoje aqui na TV Unifev a partir das sete e meia da noite. E vamos saber agora quais os assuntos que são destaque na região. Chegou a hora do região em um minuto. A Prefeitura de Valparaíso decretou o estado de emergência depois que 11 casas ficaram alagadas e duas interditadas após o temporal que atingiu a cidade na terça-feira. Além das casas, a enxurrada também invadiu três escolas municipais. As aulas foram suspensas em todas as escolas da cidade até amanhã. O motorista de um caminhão ficou ferido em um acidente de trânsito depois de colidir com uma carreta na manhã de ontem em Severínia. Com o impacto da batida, o motorista sofreu uma fratura na perna esquerda. Já o outro motorista, que teve o caminhão atingido, não sofreu nenhum ferimento. As causas serão investigadas. Três homens foram multados na terça-feira por pesca ilegal no Rio São José dos Dourados, em Sebastiánópolis do Sul. Durante o flagrante, foram apreendidos 13 quilos de peixes e a rede utilizada na pesca. O trio foi multado e vai responder por crime ambiental. A Prefeitura de Buritama investiga a morte de um idoso por suspeita de febre amarela. O paciente deu entrada no hospital com a temperatura corporal muito alta. A Secretaria de Saúde aguarda os resultados dos exames de sangue para confirmar a causa da morte e saber quais medidas tomar. E termina neste final de semana o horário de verão. O principal objetivo da medida é distribuir melhor o consumo de energia no país e reduzir assim os riscos de apagão. Nós conversamos com o engenheiro elétrico para entender melhor sobre isso. E os detalhes a gente compara agora na reportagem. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora, nos estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além do Distrito Federal. A hora de verão atual está em vigor desde 15 de outubro de 2017. O objetivo da medida é distribuir melhor o consumo de energia, reduzindo custos operacionais. No ano passado, o governo federal até pensou em não adotar o horário de verão, mas depois acabou voltando atrás. Nesse ano, ele entra em vigor apenas no mês de novembro por causa das eleições. Apesar, segundo especialistas, o horário de verão trazer benefícios, alguns não aprovam. Eu acho que esse horário que vem agora é melhor, porque o horário que eles fizeram até agora, para mim, não resolveu nada. Esse horário é terrível. Na minha opinião, esse horário de verão não vale nada. De manhã cedo está muito escuro, né? Mas não tem condição. Você chega de manhã cedo, você vai acordar, dá vontade de dormir mais e tem que trabalhar. Esse engenheiro elétrico explica os benefícios do horário e também porque muitas pessoas não gostam dele. Com certeza não é para a economia de energia, é para a redução de demanda, que seria a coincidência das cargas ligadas ao mesmo tempo. Com as cargas ligadas, tudo instantaneamente pode ter um risco de cair o sistema de energia e aí temos um blackout ou apagão. A maior parte da população rejeita o horário de verão. Por quê? Porque muda os hábitos das pessoas. Quando você muda o hábito, você tira as pessoas da rotina, óbvio que as pessoas não gostam, mas o objetivo é exatamente a mudança de hábito. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para Voto Porangue e região nesta quinta-feira. E tem ainda os destaques do esporte nos comentários de Jociano Garofolo. Entre os assuntos, a Voto Porangue e Siquiap empatou ontem o jogo aqui em casa. Os gols a gente vê no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o TV O Jornal e agora para falar sobre o núcleo de práticas jurídicas que retomam as atividades na próxima segunda-feira, dia 19. O espaço fica lá na cidade universitária e oferece orientações civis e penais a população de graça por meio do projeto Tira Dúvidas. Se você quiser obter mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 3422-2828. 3422-2828. E vamos saber agora como ficam as temperaturas para Voto Porangue e região nesta quinta-feira. As condições para chuva ainda são altas em todo o noroeste paulista. Começando por Cosmorama, o dia vai ser de sol com algumas nuvens e tem expectativa de chuva rápida a qualquer momento. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. Em outras cidades da região também que tem o tempo instável, é valente e gentil. O tempo fica nublado durante todo o dia e tem expectativa para chuvas passageiras à tarde e à noite. A mínima é de 19 e a máxima pode alcançar os 29 graus. Aqui em Voto Poranga, o clima permanece igual a essas duas cidades. O tempo de chuva é constante durante todo o dia, com precipitações que podem ocorrer a qualquer momento. A mínima prevista é de 20 e a máxima pode alcançar os 29 graus aqui em Voto Poranga. Vale lembrar que essas informações são do portal Clima Tempo e ainda de acordo com o portal, a probabilidade de chuva é de 90% em todo o noroeste paulista. E chegou a hora do esporte. E hoje o Luciano Garofolo está lá no estúdio do programa Meio de Campo para trazer os detalhes para a gente da partida de ontem. Foi empate, né, Luciano? Boa tarde. Olá, Stephanie. Olá a todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Estou aqui no estúdio do Labinho, estúdio onde é gravado o programa Meio de Campo, que hoje à noite tem debate. A gente vai falar sobre a Voto Poranguense. Empatou em 1x1 com a equipe do Rio Claro. E a gente vai debater aí as opiniões sobre esse jogo. Aliás, vamos dar uma olhada, aproveitar e dar uma olhada aí nos melhores momentos da partida. e a narração do Luciano Guimarães. O Adriano Paulista Tem espaço, Adriano? Vai tentar a partida! Gol! 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 Jogou para a canhota com tranquilidade e soltou uma bomba no canto do Davidson. Tem o Rio Claro. Lucas, invadiu a área o Lucas. Ficou sem opção, veio o cruzamento, a bola vai sobrando no bate-rebate. Gol! Ficou sem opção. É do Rio Claro. Sapeca! Daniel jogou na área, subiu o Natan. A bola vai sobrando para o fio. Dominou na área o fio. A batida, ela trave! Na sobra o Thiago bate, bate muito mal. Chega com perigo a Voto Poranguense. Aos 30 minutos do oceano. Espetacular o lance do fio. Tá aí então, os dois gols da partida. Empate em um a um, da Voto Poranguense na arena. E como eu disse, hoje à noite a gente vai ter o programa meio de campo inédito, debatendo bastante aí esse resultado. Cláudio Santos está aqui do meu lado, um dos convidados do programa de hoje, repórter esportivo da Rádio Cidade de Voto Poranga. Cláudio, o que você achou desse jogo aí de simpátio? Bom jogo, bom jogo da Voto Poranguense. Poderia ser melhor, mas torcedor vem muito mais por aí. O time merece a nossa confiança. Também convidado hoje, Leonardo Caporalini. Ele que agora passa a integrar a equipe da TV Unifev, nosso produtor meio de campo. E torcedor Palmeiras, palmeirense verde. E também acompanha aí a Voto Poranguense, o CAVE. Léo, qual que é a tua opinião aí para o torcedor em casa sobre esse empate? Bom jogo, exatamente como o Flávio falou. Grande jogo, a Voto Poranguense melhor no primeiro tempo, viu claro, melhor no segundo. Mas acabou ficando um pouco afobado o empate. Não é muito bom para a CAVE, mas eu confio muito na Voto Poranguense. Acho que a gente vai chegar longe nesse campeonato. Isso aí, a opinião deles eu concordo também. Acho que, lógico que o torcedor esperava ali a vitória, mas tem muito jogo pela frente ainda. O CAVE está naquela posição ali, beirando ali uma vaguinha no G4. E nas próximas rodadas vem muito mais emoção pela frente. Então, Stephanie, tudo pronto aqui para o meio de campo de hoje à noite. E aí, torcedor, acompanha a gente após a segunda edição do TV Unifev, a gente vai falar muito sobre Voto Poranguense, Paulistão, Liga dos Campeões. Enfim, futebol está todo mundo convidado hoje à noite, logo após a segunda edição do TV Unifev. Tchau, tchau. Obrigada, Jociano. E por hoje é só, mas amanhã a gente está de volta de um outro ponto da cidade, viu? Para você é uma excelente tarde e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho